Não, estes jogadores já estão habituados a jogar jogos de 3 em 3 dias, hoje mais as equipas que lutam por esses lugares europeus, de Champions, de Liga Europa, são clubes que já estão habituados a fazer 60 jogos por época, mais jogos de seleção, por isso tomáramos nós também estar nessa situação, trabalhámos para isso, mas não acredito nessa fadiga, acredito num Sporting diferente, poderá ser uma outra substituição, porque acredito que o Sporting também pelo respeito tem pelo Boa Vista, por aquilo que tem feito neste início de temporada, que venha no seu máximo e esperámos ali se calhar uma troca só do Nuno Santos pelo Mateus Reis, mas estudamos bem o Sporting e vamos estar preparados para fazer um bom jogo e lutar por esses 3 pontos. O Sporting forte, o atual primeiro classificado, em 8 jogos tem 7 vitórias e um empate em Braga, com uma equipa muito bem definida, muito bem trabalhada, com um sistema que já há algum tempo bem trabalhado, com jogadores diferentes, analisamos aquilo que o Sporting pode nos criar essas dificuldades e nós tentar sermos iguais a nós próprios, estamos a tentar explorar aquilo que analisámos do Sporting, um grau de exigência elevado contra o atual primeiro classificado, mas nós olhámos sempre da mesma forma e queremos regressar a casa com uma boa vitória, portanto os nossos adeptos, sabendo que vai ser um jogo extremamente difícil, mas vamos estar preparados para dar uma boa resposta. Sim, pode estar presente, mas é uma história diferente, com jogadores diferentes, com os mesmos treinadores, mas completamente com jogadores diferentes, em várias posições, mas não mudando muito ali daquilo que é o Sporting em si, que joga na mesma estrutura, varia ali um pouco com os seus dois médios, que na época passada jogava às vezes um mais um nos médios, estes dois muitas vezes jogam muito paralelo, poderá ali haver uma dinâmica ou outra com o Pauling que poderá entrar ou não, não sei, mas trabalhámos, analisámos aquilo que é o Sporting, uma equipa com muita qualidade, com processos bem definidos, como eu disse, que cria muitas situações de golo, que faz sempre golos, que é uma equipa que penso que está a 22 jogos no campeonato sem perder, e esperámos um Sporting forte, mas também deste lado que estamos a fazer uma boa época, uma equipa com qualidade, com processos bem definidos, que procura muito a baliza adversária, e é isso que vamos esperar, um jogo difícil, mas esperámos fazer um bom jogo e estar à altura para poder conquistar estes três pontos. Não, nós analisámos e vimos aquilo que é os nossos comportamentos, nós na época passada, quando ganhámos ao Sporting, estávamos com uma linha de três centrais, e depois com os dois alas a baixar, e fazemos um 5-4-1, e no processo ofensivo, diferente, nós analisámos o Sporting, vimos as equipas que quando mudaram contra o Sporting, nenhuma teve resultados positivos, penso que foram três ou quatro equipas que estavam a jogar no 4-3-3, ou no 4-4-2, e quando adotaram para essa linha de três centrais, tiveram dificuldades e acabaram por perder, nós temos esse plano B, que também muitos jogadores que estão aqui, estavam na época passada, também trabalhámos com as três centrais.